Olho o mar, olho o céu, olho a terra a cantar e o mundo parece feliz. Olho a noite, olho o dia e parece alegria a tristeza que tem meu país. Olho os campos em flor e há cantigas de amor, há sorrisos de esperança. Olho a cor da cidade e só vejo a verdade no olhar da criança. Vem, vem fazer desta terra um caminho de luz a brilhar, uma estrada de sol e calor. Vem, vem fazer esta terra, todos temos aqui um lugar, vem dar-lhe o teu amor. Vejo um rosto sorrir e não sei traduzir, sentir que esse rir quer dizer. Vejo os dias passar e não vejo chegar o que os homens prometem fazer. Vejo a rua e a gente a passar indiferente, sem pensar no amanhã. Vem, vem fazer desta terra um caminho de luz a brilhar, uma estrada de sol e calor. Vem, vem fazer esta terra um caminho de luz a brilhar, uma estrada de sol e calor. Vem, vem fazer esta terra, todos temos aqui um lugar, vem dar-lhe o teu amor. Vem, vem fazer esta terra. Obrigado.